Minha vó, eu já falei pra tu... Cala a boca, vó. Cala a boca. Ih! Tá gravando, mano? Cê é louco. Fala, rapaziada. Eu sou o rei do YouTube. Eu amo a minha vó, moleque. Ela é incrível. Uau! Brug, começa a minha intro aí pra você dar uma esfriada. Vai. Esfriado na mente aí. Vai. Começa a intro aí pra mim. Vai tomar no c... Você não sabe começar? Burro, 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 burro. Calma, minha vida. Calma, meu dito. Vai, 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 vai. Dá airy, airy, airy. Airy, airy, airy. Vai, porra. Vai, Brug. Vai, Brug. Vai, Brug. É o FNAF 2, sim, ô animal. É o FNAF Co-op. Meu Deus do céu. Ah, tá. Saquei. Se tu não tivesse falado... Não, tá geral roxo, né? Tudo bem. Ó o bicho, cura com o bicho, cura com o bicho. Sério? Nesse jogo aqui? Tu tem certeza? Não, é quando eles iniciar, né? Ah, caraca. A sala de segurança, cês sabem, né? Oi, Mengo. E onde que fica a sala de segurança? Nossa, o Brug é muito feio. Ah, tem que usar... Como que tu pegou lanterna? Como que tu pegou lanterna? Não tem lanterna, é tipo no próprio coisa aqui. O cara fala pra caralho nessa porra. Ah, o bicho tá vindo. E mais já? Porra. E mais já? Trouxe. Caralho, como a tuba, você é um ótimo YouTube. Ó, tem o... O Freddy Diamante. Esquizofrenia bateu aqui. O Freddy Diamante tá ali na câmera 8, rapaziada. Quem é o Freddy Diamante? Não é esse. Eu já vi ele, cara. Pesquisa no Google pra vocês verem. Ai, pra ligar a luz, que bo... O personagem do Brug parece um membro do BTS. É, teu pai, filho da fu... Olha o Freddy aqui, ó. O Freddy Diamante, ele vai te pegar, cara. Ai, caralho, como é que sai da câmera essa porra? Ai, eu dou a bunda pros caras. Mas a porta tá aberta, porra. É, mano, é porque... Se eu botar a máscara, eles... Eles não me matam, não, né? Cara, depende. Acende a luz, porra! Meu Deus, a Xuca tá aqui. Os toles não matam, não. Seu cu... Vai, Xuca, vem comigo, vem comigo. Abre, gente! Abre, gente! Abre, gente! Quando vocês voltam, mano, eu fui lá, mano. Sou eu, já tô... Já relaxa. Corremos, cara, morremos. Corremos. A Puppet, a Puppet... A Puppet, o Foxy, não adianta usar a máscara. Eu sou as músicas. Quero ver, então, quero ver. Olha a Taitiga, não vindo. Eu acho que é o Freddy Diamante. Como é que vai tomando? Gente, eu tô sentindo. Tá sentindo a energia? Nossa, que gostoso. Vai dar agonia usar essa porra de máscara. Rega, duvido de tu ir lá nele sem a máscara. E aí, fi? Ele ir ao contrário do bagulho. Que cara bom, né? Oi, amor. Mas é muito... Eu tava demais, cara, porra! Ah, ele tá tocando uma guitarrinha pra gente aí. Não, ajuda a minha... A gente já vai passar da noite 4? Não, 5? Da noite 4? Da noite 1, porra! Da noite 1! Bora, meu filho. Se sai aí, vai com você do bagulho. Se põe na linha, porra! O Nick, não parece que ele tem... Não trouxe com a linha. Que bom, né? Aí, passou a noite. Boa, Matuedo, caralho! Aí, vocês têm que passar na porta aqui, ó. Matuedo. Ficou bem gay, mano. Vamos! Let's go! Dá uma palhinha aí, Matueiro. Qual é o nome daquela música lá do... Da prima? O Matueiro sabe nem a própria música. Rapaziada, tem que vir pra aqui em geral pro banheiro, tá ligado? Pra todo mundo ficar bem pertinho um do outro. Vamos lá. Que isso? Tudo bom, cagou! Chaves! Chaves! Para! Chaves! Ó, vai ficar tudo escuro, hein? Por que o rezo é tão baixo, mano? É pra conseguir mamar em pé. É isso, pai. Sai fora! Abre a porta aí, por favor. Ah tá, filho da puta. Agora é filho da puta. Uma da manhã já tá em 83%. Ah, e o FNAF to olhando pra câmera. Acho que sim, mano. Normalmente a live tiver... O Bonnetica saiu! O Bonnetica saiu! Ai, cê jura? A Xuca tá na câmera B. Não fecha a porra. Para de ligar a porra da luz, ô seus porra. Que tá gastando energia. É, o Matueiro. Ai, chugue, 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 bebê. Ai, ai, ai! Ai, caralho, ele tá do meu... E, Nick! Fecha, porra! Fecha! Fecha, filha da puta! Ela é linda... Para de conseguir ir. Linda! Era dentro? Olha o caminhado elemento. O Nick roxo. Pelo amor de Deus, para! É o Matuei, porra! Tô desligando a luz, velho! Oi? Eu tô desligando a luz que tão ligando, caralho! Aê, porra, falei! Aê, porra, falei! Ganhei, caralho! Foda-se! Liga, liga o cozinha! Que susto, filha da puta! Abre a porta, porra! Caralho, ganhei sete reais! Parabéns! Foda-se! Sete reais vale tua vida, Brunny? Não! É lógico que vale, porra! Ah, vale se for perguntar sobre a noite com a Xuca! Sete... Ai, 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 ai... Já começamos bem! Já começamos bem! Ô, velho, quem que deixou essa... Já começamos bem! Ó, ficamos em cada porta! Matuei, sai daí! Matuei, sai daí! Morre, eu vou te quebrar na porra! Vinácio é de Matuei, liga aí, liga aí! Se você ligar a luz agora, eu vou puxar... Nick, minha bebida... O personagem do cara é muito feio, velho! Loura do banheiro, loura do banheiro, loura do banheiro! Cadê? É, tem que ficar aí chamando a entidade pra tua cara! Brunny! Ai, ai, fecha! Culpa do Bruggy, culpa do Bruggy, mano! Caralho, meu, do que sumiu! Mano, caralho, o Bruggy, porra! Caralho, o cara morreu! Todo mundo morreu, não foi só você! Caralho, eu vou ter que passar o pau no Raze! Oxe, por que é eu que eu tenho a bebe? A gente não passou nem da meia-noite, mano! Também, vocês são ruim pra caralho! Ruim, ruim, quem morreu primeiro? Com certeza o Bruggy! É verdade! Primeiro, é sempre quem morre, pois ele tá na frente pra proteger os mais fracos! Caralho, que otário! Morreu pra tomar o Raze! Aumente só as frases, não o seu pau! Eu tô cansado de ser o dono! Foda-se! Meu pinto de gelo! Eu gosto! Mano, vocês já botaram o gelo no pau! Vai, vó! Fala alguma coisa! Ai, cara, eu sei lá, depois que eu fui pros Estados Unidos, eu não consigo falar português normal, sabe? Eu também não consigo! Tiktoker, eu falo Tiktokker! Instagram! Foda-se! Dá uma palinha, Matuí, dá uma palinha, Matuí! A intro desse jogo é muito pica, mano! Pô, Matuí só tem uma música, não! Vai, Nick! Ô, Brug, me dá um beijão na boca! Ah, não vou gravar mais, véi! Meu Deus! Caralho, vai mesmo! Se não entrar, Brug, eu juro que... Ai, Brug, eu vou cagar! Bora, weedy, weedy! Ô, Eddie, hey! Vê se dessa vez não deixa o NoBrux pegar o MC Po... Agora ele tá... Cadê o Brug? Ah, mano! Pô, Brug, você tá aqui! Para de gastar, Brug! Porra! Ah, mano! Calma, Chica! Tá no meio ali... Bom, guys, vai começar a putaria! Ó, já começaram acendendo a porra da luz! Já começou a putaria! O Bonnie tá chegando, vai! Nós temos que proteger! Cala a boca aí, cara! Pô, meu! Meu Deus do céu, cara! Porra, que isso? O Bonnie já tá vindo, velho! Eu não acredito, mano! Calma! O Bonnie tá vindo! Calma, cara! Calma, cara! Calma, moleque! A Liz é que tá nos melhores amigos, né? É óbvio, né? Eu envi a minha... Ah, não! O filho lá foi filho de desfrega! Relaxa, Fox! Eu tô te olhando! Você vai armar o quê, Fox? Nossa, eu tô vindo até minha mãe! Poxa, tua mãe tá no jogo? Vocês tem que ficar de olho na porta, tá, gente? E quem não tem olho faz o quê? Ah, se fode! Como que se fode? Aí, ó! Acendeu a luz! Ou apagou! Não, acendeu a luz! Não! Eu quero saber a cor da sua coçinha! Mano, ó! Não! Abra essa merda! Pô, passa cá o direito! Puxa, fuga! A bateria descarrega sempre! Eu quero saber a cor da sua coçinha! Será que é rosinha? Ou será que é amarelinha a cor da sua coçinha? Ou será que é branca? Será que é branca ou amarelinha? Oi lá, que eu sou porra louca! Não, sai daí! O Bunny tá aí! O Bunny tá aí! All right, la babadinho! Pariu, la fofinha! Ó, ele tá vindo, hein? Deixa eu olhar a câmera aí! Agora é minha vez de olhar a câmera! Sai! Quem tá vindo? Ah, não! Mas aí... Sai! Não deixa! Deixa o Brug na câmera! Ó, pega a visão! Pega a visão! O... O Bunny tá aqui, ó! O Freddy tá lá na... Na... É... Na E, tá ligado? Na E... O Freddy tá aqui! Cadê o MC Pose? O Foxy? Ó! A Chica! A Chica! A Chica! A Chica tá aí! A Chica tá vindo! Fecha a filha da... Brug, sai daí, Brug, Deus! Fechou? Fecha, meu Deus! Fecha! Caralho, meu! Meu Deus do céu, caralho! Não deixa a luz receiva, amor! Fala no meu ouvidinho, fala! Caminhando o elemento! Ih, caralho! O Foxy tá com tesão! Para de apagar! Acender a luz, porra! Para de acender luz, Brug! A Chica tá aqui, ó! Para de acender o Brug! Silêncio, silêncio! O Bateria, por favor! Ô! Por favor! 10%. Já era, né? Não, já era não! Já era não! Tá suave, tá suave! Calma, é só se manter! Galera, 10% galera! Galera, uma dica! Não acende nenhuma das luzes! Pelo amor de Deus! Já era, perdão! Não acende! Não acende nenhuma! Calma, calma! Não, tem que se esconder! Tem que se esconder! Se esconde! Se esconde! Ele apagar! Eu acho que agora é o Freddy diamante! Se esconde! Se esconde! Eu vou pro banheiro! Bora pro banheiro, bora pro banheiro Nem eu Vem, Bragg, vem, Bragg A gente tá aqui no banheiro No banheiro, no banheiro Aonde que é? E o Bragg vai de B, só vai de gameplay Ai, feio O Foxy tá vindo Ele se matou? Ele se matou? E eu acho que ele tá vindo pra cá Ai, ai Corre, corre Olá, Sofie, querés venir mañana?